Esse é o nosso último episódio Depois de uma temporada intensa, cheia de jogos Chegamos ao fim, finalmente, da competição E eu sei o que você deve estar se perguntando O que vai acontecer com o Garoto Mo? Qual será o nosso destino? A nossa história irá se continuar? Esse, meus amigos, é o último episódio do meu rumo ao estrelado Primeiro jogo O Kipsos tá na nossa casa E a coisa mais engraçada aconteceu nesse jogo Com a bola me sermou de cabeça, vai chegando Mano, olha só o que aconteceu, velho A gente bugou, velho, meu Deus Olha isso, cara Que inacreditável Mano do céu Estava lá Mr. Mu fazendo uma disputa de bola Quando, de repente Cruzou pro gol, Grig! A bola não entra! Tô falando que tá numa seca gigantesca O atacante ali Do nosso time Vai tentando trabalhar na ponta Matou no peito Tocou no meio Olha o Mu pro chute cruzado Ele tentava Buscou, mas não fez Tem de papo no primeiro tempo Acaba em 0x0 contra o Epsos Town Vai ganhando na ponta Mu consegue chegar a 2 na marcação Ele vai driblando Continua com ela A bola é no meio Pra avançar pra conclusão! O goleiro defende a bomba Enquanto esse foi o último lance do garoto O De Luz entrou E a gente não joga bem Agora nós não fizemos gol E tá lá! Gol do Egan! O Grig marca logo depois de Mr. Mu sair O que que aconteceu, hein? Vamos falar que a culpa era nossa Aí o Power acaba conseguindo a melhor nota em campo Com 7 Mr. Mu 6,5 A gente vence a partida Mas eu não joguei bem Com essa vitória a gente abre 10 pontos do segundo colocado Já é garantido que o Egan vai ser campeão da Sky Championship Vitória apertada Realmente foi Mas o Grig agora é o primeiro colocado em artilharia E a gente precisa, rapaziada, nos manter jogando bem Mesmo com o condicionamento péssimo Essa terá que ser aquela partida pra gente se provar Eu tenho certeza que a gente pode conseguir sair bem Esse é o dia mais importante da minha vida Porque se o Egan vencer hoje Já é campeão antecipado da Sky Championship O jogo começa bem para a gente O Egan como sempre aquela máquina de atacar Vamos, 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 vamos Ah não, Grig Faz a passagem, mas aí ainda pode dar certo Olha aí, vem Mu avançando No chute, a bola explode na trave Agora quem parece que tá com azar é a gente, rapaziada Mas, ao que parecia, não seria hoje que a gente venceria Antecipado a competição Vamos, 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 escapou do primeiro Vai no segundo marcador, consegue driblar Olha o Mu aí Mais um, ficou no chão Encarou quatro ali E conseguiu um bom lance Na cobrança de falta vem ele Será que vai fazer? Na trave de novo O Mu tá jogando demais Mas a bola não vai entrando Vamos lá pra mais um lance Vai tentando puxar ali Dá marcação Escapa do primeiro Um vai abrindo espaço Pra concluir Meu Deus do céu Esse Mu destrói Acabou o primeiro tempo e mais um 0x0 Garoto Mu vai tentando, mas o gol não sai Bolinha sensacional Olha a roubada do garoto pra fazer Gol Sobe aí O Igor consegue fazer novamente com o Mr. Mu Depois de muitas tentativas Ele rouba essa bola E aí bate colocadinho No canto Muito bem Deslocando E guardando seu décimo sétimo gol Igualando agora o Greg Greg, a briga vai ser bonita, hein Tem o lançamento O Greg devolveu No Mu Matou Pra fazer O chute não saiu pro gol Noventa e dois Vai acabar o jogo O Mu pede Mas tá aí a vitória O Igor mais uma vez E olha como comemora A gente vai que vai cada vez Voando mais longe A torcida esporte de emoção E tá aí O Igor venceu A Sky Championship Essa era a partida Antecipadamente A gente faz história com o gol de Mr. Mu É esse aí, ó É esse aí o nome Da temporada O garoto que surgiu lá de baixo Foi conquistando seu espaço Conquistando a titularidade Mr. Mu Junto com o Igor Atleric Vence a Sky Championship E já estamos na Premier League 101 pontos 30 vitórias 11 empates E 2 derrotas Fizemos 53 gols Sofremos 8 A melhor defesa E um dos melhores ataques Da competição Nosso over já está em 78 Estamos muito acima Do que era o esperado Major Galopante Em 44 jogos Faz 17 gols E tem 15 assistências Eu quero muito aproveitar Ao máximo a vontade Que todos estão mostrando O melhor ainda está por vir Major Galopante disse Saímos vencedor E conquistamos a promoção É um sonho realizado Agora só precisamos Esperar a próxima temporada Temos somente mais 3 jogos Para acabar o campeonato Ou seja Eu vou buscar a primeira colocação Em gols Em assistência Vamos lá Boa bola Trocada muito bem ali Os passes Rolou no meio O garoto Mujai Chega chutando de primeira A bola explodiu Na trave No rebote Bola Gol Vistermo Sempre ele Major Galopante Que estrela que ele é Bateu de esquerda A bola sobra Quando o cara Está naqueles dias Naquela temporada Que tudo dá certo Esse é o garoto Olha aí Chute bateu na trave Sobrou E a gente só joga Sem problemas Para o fundo da rede Vai, 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 vai Isso Na passagem É garoto Contra o goleiro Bateu Gol Mais uma vez O Major Ele está destruindo Não está Já faz aí 19 gols Na competição Dessa vez A resistência Do Greg Acho que os papéis Se inverteram um pouco Mas a passagem Foi sensacional A calma Para concluir Na cena do goleiro Colocadinho Por baixo Rasteiro Também foi bonito O tempo vai chegando Ao seu fim Brand 4 0 O Wigan destruindo Mesmo só cumprindo Tabela Garoto Mu Que é a artilharia Já faz a passagem Em Mu A bola vai sendo lançada Na ponta Chega bem ali O Wigan Atletic Para o chute Bota para fora Bora O cara é trick O cara é trick O cara é trick Lançou É novamente Cara, cara Que o goleiro Mu escapou Do primeiro No segundo A marcação foi boa Tem de papo Mais uma vez O Wigan vence Vence com dois golaços Do garoto Sete pontos Novamente O time lá em campo Continuamos assim Total de gols Agora são 19 na carreira Em assistências A gente ainda continua Em primeiro Mas o seu callback Fizer já era Tem um espaço ali Para o chute Quem sabe Garoto Mu Mas ele prefere encarar Para contra o Zoom Corte Boa, garoto Vamos ver o que vai acontecer agora Segura Prende demais ali Mas ainda tem espaço Agora para a conclusão Olha o chute A bola explode Na trave Vem de papo Cara Que jogo ruim Para a gente Novamente As chances são criadas Mas nada efetivo Eita que bolaça Com 19 gols Com 19 gols Na artilharia Em assistências Ainda o primeiro Também Ali com 15 Mas essa é a última partida Da temporada E precisamos vencer Para fechar com chave de ouro Casa cheia Estádio lotado Todo mundo compareceu Para ver Wigan acabar a competição E erguer a taça de campeão Não podemos apontá-los Temos que vencer E jogar bem Vamos ver o que vai acontecer Pegou de novo Muito bem o guarda-reis Eu fiz certo Nice ball Lançamento Grigg Ah velho Nunca mais eu vou tocar Para você Seu safado Isso Robô toca na gente Olha a bola Para a confusão Para a confusão Está lá dentro Gol Mr. Moon Wigan Atletic Vai vencendo A última partida A torcida Voltou Completamente Aqui o estádio E olha o que aconteceu Deu bobeira Na saída de bola O toque saiu Garanto Com categoria E maestria Não perde 1 a 0 E 20 gols Na competição Agora falta Assistência Vamos chegar junto Isso Robô Está na cara do goleiro Para fazer mais um Eu não acredito Eu não acredito O que o zagueiro fez E tentou driblar O garoto mu A bola acabou sobrando A gente recupera ela Na frente Vem o passe Botão para correr A defesa aperta Gira bem Rolou no meio Para fazer mais uma assistência E se Grigg Cara E eu falei Que eu não ia mais tocar em você Vai Wigan Atletic Puxando Está aí Acabou Wigan vence a última Já era campeão Mas mesmo assim Se consagra O grande jogador Mr. Mo Com 20 gols Em sua primeira temporada Como jogador profissional 18 anos É uma estrela Ou não é Esse garoto Está brilhando Está voando Jogadores aplaudem A torcida que vieram comparecer Aqui no estádio A gente é campeão Da Sky Championship Vibra demais Todo mundo Melhor em campo Novamente 7.0 107 pontos Contra 93 Será que está muito longe O Wigan Atletic Último dia da temporada E a gente foi escolhido Como o melhor jogador Da liga Eu sabia Você venceu a Sky Championship Você foi eleito o melhor jogador Da segunda divisão Você foi artilheiro E líder em assistência E escolhido também Para o time da temporada Da Sky Championship E a janela transferência Será aberta amanhã Ou seja Qual será o nosso destino Isso é ótimo Major Galopante Fez os seguintes comentários Isso é sensacional Não consigo Não me empolgar Para a próxima temporada Fizemos 20 gols Ou seja Jogamos muito E além disso Somos o líder em assistência Com 15 Agora é avançar Para a próxima temporada E saber qual será O nosso destino